Hoje, o Por Trás das Câmeras vai mostrar pra vocês o bastidores do filme dos Power Rangers. O filme foi dirigido pelo jovem diretor, Dian Israelite. No vídeo, vemos os cinco jovens se descobrindo com seus novos poderes. Podemos ver as famosas cordas de salto, técnica muito utilizada em filmes de ação. Lembrando que os Rangers que fazem parte desse primeiro filme é o vermelho, azul, rosa, amarelo e preto. Outro ponto muito legal desse vídeo é de vermos Elizabeth Banks dando vida a Rita Repulsa, a grande vilã do filme. Vale a pena lembrar que a caracterização dela foi finalizada na computação gráfica. É muito legal vermos ela aterrorizando os Rangers. Outro ponto legal é de vermos a captação facial do Bryan Cranston, que viveu o Zordon no filme. Outro ator que teve que fazer uma captação de movimentos foi o comediante Bill Radder, que deu vida ao Alpha 5. Além de captação de movimentos, ele também dublou o personagem. Uma das maiores características dos filmes do Power Rangers são as cenas de combate. E nesse vídeo podemos ver que todos os atores passaram por uma bateria de treinamentos de combate. Então é isso, esse foi o nosso Por Trás das Câmeras dos Power Rangers. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de esmagar o like, que isso é muito importante pra gente. Comentar caso tenha algum filme que vocês queiram ver os bastidores. E vale a pena lembrar que a gente está participando da campanha da vaquinha do André. O André tem uma doença degenerativa gravíssima, o tratamento custa quase 3 milhões de reais e a família dele está realizando uma vaquinha. Estou deixando o link na descrição aqui, caso você não possa ajudar financeiramente, você compartilhando essa vaquinha, você já está ajudando muito. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.